Nas imagens do circuito de segurança, o homem chega nesse carro prata, no canto da tela, às oito e meia da manhã. Ele dá ré e estaciona, próximo a essa praça, no bairro Iuda, em Aparecida de Goiânia. Dois minutos depois, ele desce e atravessa a rua com uma certa dificuldade para andar. O criminoso caminha direto para essa residência aqui, com o portão de grade. Ele vem para esse menor, quebra o cadeado, também quebra essa parte da fechadura eletrônica e entra. Na hora que o crime aconteceu, não tinha ninguém em casa. O casal trabalha o dia todo e o filho do casal estuda. E aqui dentro, ele teve acesso à casa toda. E aqui, o criminoso encontrou essa porta principal, trancada, dois cadeados aqui, tudo trancado. E aí ele percebeu que a casa tinha acesso também pelos fundos. E foi por lá que ele entrou. No portão dos fundos, o criminoso conseguiu quebrar dois cadeados, entrou e arrombou mais uma porta. O brilho conseguiu arrancar essa fechadura, puxou a porta e rompeu essa coisa. E seguiu a caminho até o próximo quarto. Aqui na cozinha, ele não mexeu em nada? Não, que eu senti em nada. Só para lá. Só pegou as furadeiras. Aí aqui na sala, o que ele fez? A televisão, ele tentou arrancar ela pelo fundo, mas como ela está parafusada, ele não conseguiu arrancar as coisas. Ele deixou ela nesse sentido. Levaram os controles da televisão, de tudo. E aí seguiu, nesse sentido, para cá. Aqui é o quarto de seu filho. É. Aqui ele rompeu o cadeado, a porta, a fechadura e entrou. Aí aqui... Aqui, limpou tudo. Tirou a televisão, arrancou os computadores, tudo, os aparelhos, os notebooks, tem tudo aqui. Levou tudo. Enfiou dentro da fronteira do travesseiro que pegou aqui e levou tudo pela fronteira do travesseiro. Tinha o videogame também? Tudo, o videogame, o computador, o notebook e as telas, tudo. Monitor, tudo. O HD também ele levou. O HD e a televisão de 32. Os perfumes dele também levou todos. Aí daqui ele foi para onde? Seguiu para cá. Foi para outro quarto? O quarto do senhor? Esse quarto aqui. Esse quarto aqui também fica trancado? É. As furadeiras ficavam aqui, levaram tudo aqui. A quarto bagunça. As furadeiras já estavam aqui, levou todas. Coisa do material de trabalho, senhor. Trabalho meu, né? Uma furadeira, só uma furadeira custou R$ 850,00. Porque ela é furadeira e martelete ao mesmo tempo, né? Aí foi ela, foi as outras pequenas, as parafusadeiras, as coisas do meu trabalho. O senhor ficou sem material de trabalho? Não ficou trabalho. Peguei mão amarrada. Isso é fruto de muito trabalho do senhor, levado assim poucos minutos. Isso aqui, como diz ele agora, ficou difícil para mim, porque eu dependo dessas ferramentas não trabalhar. Tem que comprar tudo, né? Agora a gente vai na delegacia, tenta, mas não consegue nada, né? Então, não sei o que faz. Um joga a culpa no outro, a polícia militar joga na civil, o civil joga na militar e eu quero saber. Eu gostaria de saber quem seria a solução. Foi a esposa de Agnaldo, a Bélida, que chegou primeiro em casa e viu tudo revirado. Quando eu cheguei na porta primeiro, as luzes tudo acesas, os vitrôs todos abertos. Falei, ah, desse foi meu menino que chegou. Quando eu ia para o rumo do quarto dele, quando eu olhei assim, vi nada na mesa do estudo dele. Aí eu me desesperei, falei, não, alguma coisa aconteceu. E assim que o filho dela, de 22 anos, estudante de engenharia da computação, viu que o material de estudo havia sido levado, entrou em desespero. Aí ele chegou meio-dia, ele chegou desesperado. Mãe, cadê meu computador? Tá tudo, as coisas do meu computador. Meus estudos. Pelas contas da família, 15 itens foram levados. Um prejuízo de quase 7 mil reais. Um valor muito alto para uma família simples. Eu trabalho ganho um salário. Aqui é casa de gente pobre, né? Casa de gente rica, não. O que mais dói nessa mãe, nesse pai, é o trabalho perdido do filho. O resto a gente consegue comprar de novo, mais pra frente. Mas não o computador dele, porque estava todo o trabalho dele, com HD externo, tudo. O que mais me chateou, que eu fiquei até doente esses dias, que eu não consegui nem trabalhar. No meio de março, ele teria que acabar o estudo dele. Agora ele não sabe se acaba por causa do computador. Tá todas as matérias, todos os currículos, os treinos dele, tá tudo lá. A família conseguiu identificar na internet a venda dos produtos em uma rede social. Não dá pra saber se a pessoa que aparece na foto é de fato criminoso ou a imagem é de outra pessoa. Aguinaldo levou o fato até o conhecimento da polícia, mas ainda não teve retorno. Fui na delegacia na hora, saí daqui e fui direto lá pra ver se aplicava um flagrante. Foi a mesma coisa de nada. Levado em volta. Por enquanto, a família segue do jeito que dá. Ele tá pé e mão amarrado agora, tá chorando dia e noite. Essa noite levantou de madrugada, andando na casa. Fica aí, pai, eu não sei o que eu faço. O que eu faço com matéria? Ainda bem que os colegas estão contribuindo um pouquinho, mas não estão de acordo. Tem que fazer tudo de novo. Quer dizer, pra quem ia terminar em março, já não vai mais. Já vai passar pra julho ou mais. Hoje ele tem cinco provas num dia. Hoje. E aí? Depende do computador. E aí? Ele vai ter que depender de um colega pra emprestar pra ele pra poder ver se ele faz a prova. Tentar ver se compra alguma ferramenta pra não poder trabalhar. E é o que Deus ajuda, né? E aí? E aí? A CIDADE NO BRASIL